Eu tô escutando barulho de comida, e é isso que eu preciso, porque a situação da minha fome, olha, eu vou contar pra vocês, tá num nível ali, que daqui a pouco vai zerar, ó, é pra cá, ó, peraí, eu escutei outra coisa, ó, eu tô vendo um avinho ali, ih, tá paradinho ali, mas tem outra coisa por aqui por perto, hein, eu escutei um gruindo diferenciado, ó, ali na frente, caçando minha comida, eu vou pegar, vambora, Ui, nossa, ui, grudei, toma, toma, isso, toma, grudei nele, nossa, o bicho tá ligeiro, ele entrou no mar, nossa, que isso, opa, opa, seu hexizinho, ele tá aqui, ih, ai, ele me acertou, meu, peguei, toma, toma, isso, Ah, bota aqui, mordi, haha, dentro do mato lá, buscar ele, mordi, isso, toma, toma, aê, matamos, conseguimos tá finalizando com sucesso o outro hexizinho aqui, meu, eu vou atacar os dentes aqui, arrancar pedaços de costela, de carne higiena, jogar meu molho de churrasco e saborear, né, ó, caiu bastante groselha aqui, derrubamos até suco, meu, haha, é, tô escutando um avinho gritando aqui perto, é, melhor me deitar, né, tá com uma gotinha aqui, vem andando aqui pra trás, posicionar mais ou menos aqui, ó, já tá bom pra gente descansar e se recuperar um pouquinho, que a gente precisa, com urgência, né, mas eu acho que essa, uma gotinha aí não vai demorar muito pra tá saindo, porque o hexizinho não é tão potente assim em sangramento, né, é um sangramentozinho de leve, que não traz muitos danos à nossa saúde, né, sultinha, haha, coitado do nosso espinô rápido, opa, a vinha gritando aqui atrás, hein, peraí, será que tem um desprezador por aí, outro do meu lado aqui, não é possível, tá rolando uma festa de avaceratops por aqui, nem me convidaram, a gente tá aqui de penetro, então, ah, daqui a pouco eu descubro onde é essa festa, eu vou ficar ligeiro aqui, minha gotinha sumiu, finalmente, é, agora sim eu tô mais tranquilo, e peraí, né, eu tenho duas carcaças, mas eu vou deixar essa aqui por último, o que é isso, opa, opa, eu escutei alguma coisa dando um gritinho aqui, hein, parecia ser, acho que giga, só não sei se era adulto ou jovem, vou ficar atento aqui que o som veio daqui da frente, deixa eu olhar pro lado, deixa eu olhar pro outro, enquanto isso eu tô enchendo a minha comida todinha, né, já pra garantir aqui, porque vai que acontece alguma coisa inesperada, o que é isso, tem alguma coisa me ameaçando aqui, opa, opa, eu vou ficar esperto, pelo som não é adulto não, hein, ó, parece ser jovenzinho, o bichinho tá camuflado aqui, eu tô bastante ferido, eu não posso nem lutar, isso que nos lasca, ó, o som tá vindo daqui, ó, tá, por aqui ele dando uns gritos, eu acho que é de localização, tenho certeza, deixa eu ir andando aqui, deixa eu ficar esperto, analisar aqui certinho, porque essas árvores aí escondem criaturas grandes, olha ali, o que é isso, o bicho é grande, mas é um pequenininho, eu vou ameaçar de volta, suja pra daqui, esse território tem dono, rapaz, tá achando que o que, hein, fica gritando aí da esquina, eu vou é defender a minha carcaça, sai fora daqui, é eu que mando aqui, ó, essas terras aqui são minhas, é isso aí, ó, aqui é pra você também, ó, o bichinho tá ali tentando intimidar a gente, achando que a gente vai ficar com medo, só porque a gente tá ferido, vai ficar gritando meu território, achando que essas outras criaturas, te dono uma arrapada, hein, bicho, olha que eu vou pra cima, hein, olha, entrou no turbo ali, eu já vou pra cima com tudo, vambora, opa, opa, isso, nossa, Ui, consegui, grudei, toma, isso, grudei no Jiguinha, Jiguinha entrou em pânico, toma, toma, ai, meu Deus, o bicho tá tentando me pegar aqui na surprise, opa, 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 deixa eu virar aqui, isso, boa, ai, ele tá tentando fugir da gente, vai ser fácil não se o Jiguinha é, me lasquei, quase, nossa, matamos, conseguimos abater o Jiguinha, quase que eu fui abatido, ai, foi por pouco essa, caraca, foi aquelas duas mordidas ali que já lapam a gente de uma tal maneira, que, olha, vou te contar, hein, eu fiquei preocupado aqui no nível, que eu achei que eu que tinha pifado aqui, mas, na verdade, quem pifou foi Jiguinha, e a gente conseguiu sobreviver, e foi por pouco essa, hein, olha, a gente tá aqui nas últimas, essa eu tinha, tô vendo que o negócio tá complicado pra gente hoje, os bichos tão violentos aqui na ilha, mas eu espero conseguir me recuperar. Alguns momentos depois... Eu não acredito, tá vindo um Jiguinha ali, tá me ameaçando, mano, eu tô ferido ainda, eu não quero levantar, vou mandar amizade, amigo, eu tô muito ferido, nossa, parece que não tem jeito, vou ter que me levantar, eu tô saindo, tô saindo, calma aí, vou recuperar aqui, eu vou deitar em algum canto aqui, pronto, caramba, eu não sei se a gente vai sobreviver, mas eu espero que sim. Ó, o Jiga tá ali grunindo, parece que aqui a gente tá numa distância segura dele, ó, ele tá dando uns grunidinhos ali, parece que ele tá se comunicando com eu não sei com quem, provavelmente com os parentes. opa, opa, ele deu um grunido ali, hein, tá andando ali, opa, opa, ah, tá se posicionando ali, eu acho que ele tá chamando mais dicas pra cá, meu, daqui a pouco eu vou ter que sair fora daqui. E ele deu outro grito ali, meu, tá caminhando ali por cima. O que é isso, meu? Eu tô escutando uma ameaça, ameaça, já tem um tempinho que a gente tá por aqui, eu dormi aqui, meu, só sei que quando eu voltei a gente já tava recuperado. A gente se deu bem, mas o Jiga parece que tá por aqui ainda, hein. O que é isso, tem outra coisa gritando, acho que é um helicóptero. Brincando, não é um helicóptero não. É, eu vou botar a coisa, acho que é um espino. Ou um hipo. Oh, abarbatando ali, meu. Ih, o bicho tá surfando. Não é possível uma coisa dessa. É batalha de surfista. Tá um módio módio ali, meu. Deixa eu ir caminhando aqui. Nossa, situação ali parece que ficou um pouquinho complicada. Eu tô torcendo pro espinossauro, porque aquele Jiga lá eu quero que perca. Quero que ele se lasque. Ele se lascou. Aê! Caramba. A minha carcassinha ainda tá aqui ainda. Olha só, esse Jiguinho é mesmo a cor daquele grande Jiga. Será que aquele grande Jiga era o pai dele? Eu vou mandar amizade pro espino, porque eu não quero confusão com ele não. Valeu, espino. Até outro dia, amigo. Sai correndo com tudo. Eu vou embora daqui, porque a situação aqui tá nada boa pra gente não, hein. O negócio aqui tá meio complicado. Vambora correndo aqui. Então a gente vai aproveitar aqui e embarcar numa nova aventura pra tá migrando daqui, porque aqui tá muito perigoso pra gente viver, meu. Eu quase fui arrebatado hoje. Faltou pouco, aquele Jiguinho lá me deu uma lapada. Depois veio o Jiga grande. Mas aquele espinossauro lá conseguiu finalizar ele, né. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. A gente vai ficando por aqui. Tem alguma coisa correndo atrás de mim. O que é isso? E onde saiu esse bicho? Nossa! Não é possível uma coisa dessa. Ai, ai, ai. Eu prendi. Não! Toma, mordi. Se lascou. Agora eu vou conseguir me distanciar dele. Porque eu despistei ele ali na hora que eu prendi. E dei uma mordida nele, né. Mas a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E muito obrigado a todos por ter assistido. Um grande abraço. Se você for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente e compartilhe. E foi! Eu acho que eu consegui desquistar ele. O bicho tá vendo tarde bem ainda. Não, não, não. Eu tô acreditando. Ah, eu vou entrar aqui pro meio do mato. Vou subir aqui. E foi! E foi! Tchau, tchau.